Oi meus amores, tudo bem com vocês? Quem diz aqui é a Jéssica Silva e hoje o vídeo será... Não, o vídeo não será, eu vou gravar um vlog pra vocês, tá bom? Eu vou pra praia, hoje é sexta-feira, não sei que dia eu vou postar esse vídeo, mas eu vou pra praia de Mangaguá, Itaiaem. Alguma coisa assim, nem sei, e daí eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Que? O meu primo, no meu primo! Eu queria dizer pra vocês que eu tô levando uma pessoa muito especial comigo, olha, é a Clementina. Apresento pra vocês. Ela tá um pouquinho machucada, mas tá tudo ótimo com ela, ela tá super bem. Então, se vocês verem a Clementina durante esse vlog, não liga não, tá? Ela é muito boazinha. Gente, agora são 5 e 10 e metade do pessoal vai de Uber e metade do pessoal vai no carro do meu pai. Eu vou no carro do meu pai. Então, então é isso. Quando eu estiver indo, eu volto com vocês. Gente, eu queria dizer pra vocês que eu nem vou editar direito esse vídeo. Vai ser super realidade, tá bom? Vlog é isso, né? Realidade. Então, é isso. Gente, tá um calor, né? Mano do céu. Tá muito calor. Dá bem que eu tô indo pra praia, né? Dá licença. Dá licença. Gente, tô no caminho. Olha aqui. Chama. Eu tô suando. Eu tô suando. Tá bom ainda? Tá bom. 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 Eu tô suando Mas eu cheguei aqui E... Se eu for fazer alguma coisa Eu gravo pra vocês, tá bom? Mas, mano, tá muito calor, sério Muito calor Tá todo mundo aqui Deixa eu ver E eu vou gravando, tá bom? Gente, nós tá indo Na pizzaria, no mercado Vou te mostrar Mano, tá calor, hein? Tá cheiro ruim? Cheiro ruim? Não tô sentindo A gente tá indo na adega agora Porque o mercado fechou Gente O povo olha pra mim e acha que eu sou louca, né? Tenho certeza A adega também tava fechada A gente veio em outro mercado Meu Deus Quase morri atropelado Não tá, não Ele passou na bocha Olha, Marcelo Olha como é Eu tô acabada Agora... Que horas são, pai? É Que horas são? Que horas são? Três horas E eu vou dormir Vou apropelar o homem Bom dia Gente Ontem Depois daquela hora Que eu fui lá comprar pizza Eu não fiz mais nada Eu só entrei na piscina Fui dormir Era umas quatro horas Acordei umas Sete e pouco Aí eu fui lá no mercado Comprei pão Agora eu tomei um banho Vou Vou me arrumar Vai pra praia E... É isso E eu tô com essa cara de derrota Vou pôr minha lente agora Pronto Agora eu vou sair Porque tá todo mundo me gritando aqui Pelo amor de Deus Eu posso também tomar banho à vontade Eu já tô na praia Não tá tão cheia Graças a Deus Porque eu dei o praia cheia Só que tá muito sol Sério Eu tô de biquíni Shortinho Chinelo Filma Eu aqui Oi Eu já... Tá dentro da... Da negócio Eu tô... Eu tirei umas fotos Agora eu vou entrar Vou largar o celular, né? E daí... Daqui a pouco eu volto com vocês Gente, tá muito calor Sério Daqui a pouco eu vou embora Muito calor Muito mesmo Eu já... Tá dentro da... Da negócio Eu tô... Eu tirei umas fotos Agora eu vou entrar Vou largar o celular, né? E daí... Daqui a pouco eu volto com vocês Gente, tá muito calor Sério Daqui a pouco eu vou embora Muito calor Muito mesmo Mas tá bom Melhor do que frio, né? Mano, tá muito sol, gente Eu acho que daqui a pouco eu vou embora já Vou ficar na piscina lá Porque... Aqui tá osso Tá muito sol Tô com medo de me queimar mais Olha como eu tô Mano, eu tô muito queimada Do ano novo ainda Tipo, eu comecei a me queimar e parei Não, comecei a me descascar e parei Então... Parece que eu tô com verme Mas tá bom É... Ó Tô em casa Pleno feriado É que agora Só pressão Mano, e quando eu fico no sol Assim, minha pressão abaixa, sabe? Nossa, tá uó Mas... Eu vou lá um pouco no mar Depois eu volto com vocês Gente Tô morta, sério Ó a bandeirana Gente, eu fico imaginando Como essas meninas conseguem ficar bonitas na praia Porque eu, gente Eu juro que eu tento Mas eu não consigo Olha a minha cara já Como que eu tô Olha o meu cabelo Cheio de sal Gente Queria entender, né? Mas... Tudo bem Eu não conheço Você pode falar que a sua filha em mim não é Gente, quem gosta de camarão aqui Porque eu não gosto Sério Não como camarão Não, mãe Eu não como camarão Eu não como Não como Aí está indo embora da praia Nossa, mano Tá muito sol Agora passa mal Vamos lá É pertinho a casa Graças a Deus Porque eu não tô com coragem não Gente, se tem uma coisa que eu tenho agonia É pé com areia Mano, meu pé tá cheio de areia Olha isso Cheio de areia Olha o meu pé Mano, que saco É ruim, né? E faça horrível Fica gostando Nossa Olha aquele chuveiro lá Pãozando assim O quê? Eu vou chegar lá Eu vou me molhar Chegamos Não tem? Não Não tem? E o seu irmão? Tá me piorou Gente, olha como eu tô aqui Minha cara Olha aqui, pai Eu vou almoçar agora Gente, eu tava dormindo Eu almocei Batei o sono E agora eu vou voltar lá pra praia de novo Porque meu pai não tinha ido E ele quer ir agora Ele não tinha ido Porque ele estava dormindo Acordou tarde Mano, tô com muito sono Gente Eu vou me arrumar agora Porque eu vou encontrar a minha amiga Aí Vou dar um jeito aqui na minha cara Ela te Jagá Capando Ela me está dormindo Ela me está dormindo Essa é legal Ela me está dormindo Ela me está dormindo É Então Pronto. Gente, o cabelo tá só com a palma da bela. Mano, eu não consigo olhar pra câmera. Eu vou assim mesmo. De biquíni, shorts, com chinelo, e só. Gente, tô morta, sério. Mano, tá muito calor, muito. Eu odeio o calor. Olha, suando, vermelha. Mas tá com todos. Gente, até prendi o... Mano, tá demais o calor. Muito, sério. Mano, eu não... Não tô nem aguentando, viu? Até prendi o cabelo. Mano, olha a minha cor. Gente, eu tô muito queimada. Olha aqui. Já tô. Gente, sério. Eu tô com medo, porque eu já tô bem ferrada. Ó, tá vendo? Essa parte aqui, ó. Na câmera não dá pra ver, ó. Tá vendo? Parece inverno. Porque eu comecei a descascar e não terminei. mas... É, amiga, né? Vamos lá pro sol de novo. Acabei de chegar da praia e olha como eu estou pior. Agora eu vou assistir um jogo. Só que não vai dar pra eu gravar, porque... Meu celular tá carregando. Se eu levar, com certeza ele vai descarregar. Mas eu não sei. Vou ver aqui se eu levo ou não. Mas eu tô indo pra lá. Mano, eu tô com medo. Olha meu rosto como tá. Mano, eu vou me queimar. Mano, eu vou me queimar. Deus me livre. Eu vou sofrer muito, mano, pra dormir. Sério. Não tô aguentando. Eu tô indo lá assistir o jogo. Tenho que atravessar uma passarela. Aí eu já tô lá. E eu tô levando o celular mesmo. Mesmo descarregado. Tô linda. Parecendo um pimentão. Né? Vermelha. Mano, eu tô muito vermelha. Nossa, pé. Vou descascar todinha. Tô assistindo o jogo. Ela ficou na minha noite. É, noite. Continuo aqui plena. Esperando o meu time ganhar. É Palmeiras. Ah! Mano, porra! Gente, tá escuro, mas tudo bem. Cheguei agora do jogo. Infelizmente, não ganhamos, mas... São os pontinhos, né? Ponto, nós recuperamos. Então tá tudo bem. Eu vou pra praia de novo agora. Com os meninos e com as meninas. Só que eu não vou levar no celular. Porque, como sempre, está descarregando. Não, está carregando. Está 13%. Se eu levar, não vai dar pra gravar nada. Então é isso. Gente! Acabei de sair da pessoa, né? Que horas são, Ninho? Que horas são? 10 e meia. Olha aqui. Deixa eu fazer um fone aqui, né? Não sei. Olha o fone. Seu fone não, seu pegador. Bom dia. Agora sim, um bom dia. Então, é... Agora são... Nove e pouco. A gente está indo pra praia. Porque quando der umas quatro e meia, a gente vai embora. Cinco horas. A gente vai lá. E vou falar pra vocês. Hoje não está sol, não. Não sei se é porque está cedo, mas mesmo assim, o sol já vem sete horas da manhã, né? Então... Não está sol. Ai, ai, viu? Então é isso. Eu troquei de biquíni. Coloquei... Agora. Se eu falar pra vocês que já está chovendo. Não, chovendo não, né? Está garoando. Para de ir da minha cara. Não sei. Estou pensando. Aqui é Palmeiras, caralho. Aqui é Palmeiras. Já vai pra praia ali, ó. Curtiu o bagulho. Está começando a garoar, entendeu? E nós está ficando agora, deve estar manchilado. Seguei a minha página lá. Fabricio Mendes MV. Ajuda nós lá. É pra seguir sim. A dona aqui falou que não é pra seguir, mas é pra seguir sim. Quero ficar famosinho, igual a minha prima. Entendeu? Claro que não. Quero ficar rico. Entendeu? Quero ganhar muito dinheiro. Ai, que lindo. Levar minha prima pra Paris. O Chile. Levar rapaz todo ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Entendeu? Nossa, meus braços já estão aí. Ajuda nós aí, pô. E aqui é Palmeiras, entendeu? Quem tem mais tem 10. Quem não tem, corre mais. Ai, pai. Gente, está garoando. Gente, está uma macumba bem ali atrás. Ai, não dá pra aproximar. Mas, enfim, ó. Está bem ali do lado do negócio. Deus está repreendido. Amém. Ai. Nossa, o cerveja aqui é muito caro. R$30,00. Gente, eu achei que a água ia estar gelada, mas está quentinha, está boa. Ó. Eu vou entrar aqui agora. Depois eu gravo pra vocês, tá? Tá bom. Vamos ver outra aí. Eu vou comprar sorvete. É igual a nossa. Só que é menor, né? Ai, como eu queria estar naquela costuma. Também. Nós estávamos quase agora e está falando o que quer. Ai, que casa bonita. Nossa, está soando, né? É. A gente está indo embora com a minha mala. Ai, caralho. E o sol continua. O outro pessoal foi na frente, porque estava com pressa. E a gente vai agora. Agora não havia. Estou indo embora. A mala vai falar. A mala vai falar. A mala vai falar. A mala vai falar. Também é fome, hein? Muito bom, amiga. Meus amores. Cheguei em Cabo. Faz uns 30 minutos. Eu acabei de chegar. Meu pai acabou de chegar. E ele já está me chamando para ir numa... numa casa, ir numa festa. Ou seja, algum lugarzinho. Mas eu acho que eu não vou não Tô bem cansadinha E eu tô bem queimada Mas É isso Vou finalizar o vídeo Se, caso eu for Eu gravo pra vocês Mas Não sei É isso Três dias comigo É o meu primeiro vlog Não sei se ficou bom ou se ficou ruim Mas aí vocês comentem o que vocês acharam Se inscrevam no canal Deixem seu like E eu tô morta Mas eu tô muito queimada Sério Eu sou Eu me queimo muito fácil Muito mesmo Quem de vocês é assim Comenta aí Então é isso Um beijo E tchau